É Ibarabô, Mojubá, Ibaracé, Agbo, Agbo, Mojubá, Omadecori, Corilei, Ibaragbo, Mojubá, Ela é Baragolona. Ibarabá, Agbo, Mojubá, Ibarabá, Olá a todos os amigos e amigas do Acervo do Seu Zé, a benção para quem é de benção. E o Orixá Exu é a figura mais controversa do panteão africano, o mais humano dos Orixás, Senhor do princípio e da transformação, Senhor dos caminhos, dono da chave que abre as portas da vida. Deus da Terra e do Universo. Na verdade, Exu é a Ordem, aquele que se multiplica e se transforma numa unidade elementar de existência humana. Exu é o Ego de cada ser, o grande companheiro do homem no seu dia a dia. Eu sou a Babi Diogun e hoje vou falar sobre o Orixá Exu. Mas antes, convido todos a conhecerem o canal do nosso parceiro e amigo Kleber Diogun. No canal do Kleber, vocês vão encontrar muitos pontos de Umbanda e Kibanda. O link do canal dele estará na descrição desse vídeo. Exu, o Orixá, é um dos deuses africanos que representa a dinâmica e o início de tudo. Exu é o Orixá que entende como ninguém o princípio da reciprocidade. E se é agradado como se deve, saberá retribuir. Quanto agradecido pela sua retribuição, torna-se um amigo fiel e escudeiro. No entanto, quando esquecido, é o pior dos inimigos e volta-se contra o negligente, tirando-lhe a sorte, fechando-lhe os caminhos e trazendo catástrofes e dissabores. Exu é a figura mais importante da cultura Yorubá. Sem ele, o mundo não faria sentido. Pois só através de Exu é que se chegam os demais Orixás e ao Deus Supremo, Olodumaré. Exu fala todas as línguas e permite a comunicação entre o Orum e o Aie, entre os Orixás e os homens. Exu é o dono do mercado, o seu guardião. Por isso, todo comerciante e aqueles que lidam com venda devem agradar Exu. As vendedoras de acarajé, por exemplo, oferecem sempre o primeiro bolinho a Exu, atirando-o à rua. Não só para vender bem, mas também para afastar as perturbações, evitar assaltos e etc. Ou seja, para que Exu seja de fato um guardião e proteja o seu negócio. Exu é importante ressaltar que Exu não tem amigos nem inimigos. Exu protege sempre aqueles que o agradam e sabem retribuir os seus favores. Exu foi a primeira forma adotada de existência individual. Não se sabe ao certo a sua região de origem, a África, pois em todos os reinos se presta o culto a Exu. Exu sabe-se, no entanto, que chegou a ser rei de Keto. Exu renasceu várias vezes e a sua história revela que é filho de Orumila ou de Oxum, dependendo do momento em que renasce. Devido a outros tipos de cultura, Exu foi associada ao diabo e a uma figura ruim. Mas esse tipo de estereótipo é totalmente contrário à verdadeira característica deste Orixá. Afinal, a maldade é de fruto do ser humano, não de Exu. Ele é o ser mais próximo do homem. Se todos soubessem os benefícios e proteção que ele é capaz de realizar, seriam todos mais próximos a este fantástico Orixá. Vocês não acham? Não confundam Orixá e Exu com os Exus de Umbanda. Mas aí as pessoas se indagam. Babi, qual a diferença entre Orixá e Exu e os Exus que vemos nos terreiros de Umbanda por aí? Ela é bem simples. O Orixá e Exu do Panteão Africano não se manifestam nos terreiros de Umbanda, como sabemos. Se apresenta nos de Candomblé. No entanto, os Exus e Pombagiras que vemos nos terreiros de Umbanda se manifestam a fim de lhe representar. São, bem dizer, seus falangeiros. Vem em seu nome representar e executar as leis da Força Maior. Agora vou lhes contar um Itã de Exu, ou seja, uma lenda do Orixá Exu. Exu sempre foi o mais alegre e comunicativo de todos os orixás. Olorum, quando o criou, deu-lhe, entre outras funções, a de comunicador e elemento de ligação, entre tudo que existe. Por isso, nas festas que se realizavam no Orum, ou seja, no céu, ele tocava tambores e cantava, para trazer alegria e animação a todos. Sempre foi assim, até que um dia, os orixás acharam que o som dos tambores e dos cânticos estavam muito altos, e que não ficava bem tanta agitação. Então, eles pediram a Exu que parasse com aquela atividade barulhenta, para que a paz voltasse a renar. Assim foi feito, e Exu nunca mais tocou seus tambores, respeitando a vontade de todos. Um belo dia, numa dessas festas, os orixás começaram a sentir falta da alegria que a música trazia. As cerimônias ficavam muito mais bonitas ao som dos tambores. Novamente, eles se reuniram e resolveram pedir a Exu que voltasse a animar as festas, pois elas estavam muito sem vida. Exu negou-se a fazê-lo, pois havia ficado muito ofendido, quando sua animação fora censurada, mas prometeu que daria essa função para a primeira pessoa que encontrasse. Logo apareceu um homem, de nome Ogan. Exu confiou-lhe a missão de tocar tambores e entoar cânticos, para animar todas as festividades dos orixás. E daquele dia em diante, os homens que exercessem esse cargo, seriam respeitados como verdadeiros pais, e denominados como Oganes. As características dos filhos do orixá Exu Os filhos de Exu são alegres, sorridentes, estão sempre de bem com a vida, são ambiciosos, extrovertidos, espertos, inteligentes e atentos. Sabem como ninguém ser sociáveis e diplomáticos, pois conhecem o valor de uma boa amizade. Fazem questão de manter o maior número possível de amigos. Rapidamente os filhos de Exu se tornam pessoas populares, amadas por uns, odiados por outros. Seja por inveja ou outro tipo de motivo. São extremamente dinâmicos. Os filhos de Exu se tornam pessoas populares, não se desanimam nunca, mantêm sempre a certeza de que as coisas, mais cedo ou mais tarde, acabam por mudar a seu favor. São pessoas com impressionante facilidade de comunicação, boa lábia, com charme, conseguem tudo o que querem. Irônicas e perigosas, costumam manter uma vida sexual bastante agitada e sem pudores. Não sei se todos são assim, mas é o que dizem, são pessoas extremamente rápidas, que não pensam, fazem. Os filhos de Exu possuem uma facilidade impressionante para entrar e sair de confusões. São do tipo que arma a bagunça, sai ileso e ainda se diverte com as consequências. Esquecem facilmente as ofensas, não guardam rancor, mas não perdem a oportunidade de se vingar. Como assim, né gente? Gostam da rua, das festas e das conversas intermináveis. Os filhos de Exu estão sempre muito alegres, donos de uma personalidade atraente e carismática. Costumam ser magnéticos e chamam a atenção por onde passam, parecidos com os filhos de Ansan, né? Característica geralmente utilizada para apaziguar situações difíceis e com a mesma facilidade de instaurar conflito. Os filhos de Exu possuem grande facilidade de comunicação e podem usufruir desse fator de diversas maneiras. São pessoas boas e que têm muita facilidade para os negócios, publicidade ou para qualquer outra coisa que necessite de persuasão. Advogados, né? Essas pessoas também são capazes de solucionar os maiores conflitos ou criar os piores. Tudo dependerá da energia que eles alimentarão em suas vidas. Então, pessoal, como todos vocês sabem, os vídeos do canal sobre os orixás e as características dos seus filhos são bem simples. Não duram também muitos minutos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Este texto nada mais é que uma síntese de pesquisas e, inclusive, filhos de Exu com os quais eu tenho conversado. Se você é filho deste orixá ou tem amigos que são filhos de Exu, deixe nos comentários as características relevantes dessas pessoas, inclusive as suas. Não se esqueçam de se inscrever no canal se não forem inscritos. Deixem o like no vídeo para fortalecer e dar axé para o acervo. Eu vou ficando por aqui. Um grande axé a todos. Até a próxima! Tchau! Tchau!